Receita Saudável, oferecimento Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Estamos de volta no quadro Receita Saudável e hoje nós invertemos os papéis aqui. Eu vou fazer a receita e a Fabiana vai acompanhar para ver se está tudo ok, mais ou menos quantas calorias, se é uma receita saudável. Por quê? A minha filha, Annelisa, como você já falou, uma futura nutricionista, ela começou a fazer essa receita em casa e eu adorei e comecei a fazer também quase todos os dias. Super fácil, os ingredientes são duas colheres de aveia, duas colheres de leite desnatado, duas colheres de água e um ovo. Aprendemos com vocês, a gente não usa batedeira, não usa liquidificador, nem nada. Tudo manual que é melhor. Exatamente. A gente vai colocar tudo aqui. Você nunca fez essa receita? Não. Olha só, pois é, então vocês vão, eu não dei um nome para ela ainda, mas tudo bem. Panqueca Saudável. Panqueca Saudável, vamos lá. Panqueca Proteica. Gente, essa receita é ótima para pré-treino, viu? Porque ela é bem, a gente pensando, ó, foi aveia, que é um carboidrato do bem, que também já tem proteína. Foi o leite desnatado, que é pouco calórico. Agora é só misturar. O leite desnatado, que é um carboidrato do bem, que é um carboidrato do bem, que é um carboidrato do bem. Chega aqui, Fabiana, ó. Gente, é uma panquequinha. Uma panqueca fit. Ó, agora eu vou tirar ela. Aí, Fabiana, ó, em casa, eu normalmente coloco banana. Eu gosto de usar a banana nanica. Mas ela é mais saborosa mesmo, mais gostosa. Ela é o meu recheio, eu coloco a banana. Ou você preenche ela toda e come como se fosse uma pizza, ou nós vamos fechar ela, tá? Ah, mas fica mais gostoso, fechadinha, né? Então, vou fechar ela. Aí eu coloco o mel. Conheça esse mel, viu, gente? É de uma paciente minha esse mel. Então, olha só, eu coloco mel. Que delícia. Por isso que eu tô falando. Gente, a receita salva a mulher da TPM, de verdade. Aí eu vou pegar o cacau, eu coloco com a mão, eu salpico um pouquinho assim do cacau, tá? E se eu quero que o cacau derrete um pouquinho mais, eu tô com mais tempo, isso, eu coloco no micro-ondas. Se não, vai assim mesmo. Vai fazer com maçã também, né? Também. Que delícia. Se não, eu fecho ela aqui agora, ó. Gente, olha que lindo. Olha só. Que show. E agora você vai provar. Vou provar com gosto, porque o cheiro tá uma delícia. Vou colocar um melzinho. Pra quem tá de dieta, porque na verdade eu tenho... Eu passaria pro meu paciente. Passaria pro seu paciente? Eu passaria. Não é muito calórica? Não. Nada de boa? Tudo de bom? É proteica. O que tem de carboidrato é o mel, mas é uma quantidade muito baixa. O cacau é super saudável. É ovo. O ovo, gente, o ovo é... Eu vou continuar fazendo, você aí de casa faz também. Aveia. Ovo, aveia, água, leite. Eu passaria pra qualquer paciente meu. E o sol, né, Elisa? Um beijo, minha filha. Um beijo, né? Saudades de você aqui. Já já ela vai estar gravando aqui conosco.